O mapa astral é um mergulho em você mesmo. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. A proposta é você compreender o seu jeito de amar, de se expressar, lidar com as emoções, aprender a explorar suas qualidades no dia a dia. A renomada astróloga Solange Basso, que está fazendo atendimentos em americana e região, conversou com o nosso programa. Olá, eu sou a Solange Basso, eu sou astróloga, taróloga e radestesista. Eu estou desenvolvendo um trabalho em americana, com atendimento de mapa astral, e em breve teremos cursos e workshops também. Mapa astral você pode fazer sempre, inclusive para um recém-nascido. Quando a criança nasce, é muito interessante que os pais saibam o potencial do filho, a maneira correta de estar direcionando esse filho. Então, não há idade. Normalmente, as pessoas, quando chegam até mim, falam assim, Ai, Solange, eu demorei para chegar aqui, eu devia ter vindo antes fazer o meu mapa. Não. Pela experiência, você vem fazer o seu mapa no momento certo, na hora exata. Nunca antes, nem depois. Então, assim, mapa astral é atemporal. Qualquer momento você pode estar fazendo. Vou começar pela questão do mapa em si. Se tivesse tirado uma foto do céu, no momento do seu nascimento, você veria o quê? Todos os posicionamentos dos planetas e signos. E eles nos trazem o quê? Desafios e também fluências. Eu utilizo o slogan do bem viver. Então, quando você faz o mapa astral, você aprende o quê? A ter uma vida mais leve e prazerosa. É possível o quê? Encaminhar, por exemplo, o profissional. Você seguir uma profissão correta. Ou, de repente, uma melhor forma de criar um filho. Ou, de repente, como que eu vou trabalhar minha personalidade. Lembrando que a personalidade é você em movimento. É você sendo o seu próprio cartão de visita. Então, é importantíssimo você saber como utilizar essa energia. O mapa astral, ele consiste de 12 casas, de 12 posicionamentos de signos e 10 posicionamentos de planetas. E ali você tem todo o conteúdo de uma vida. Então, é possível você ver tudo o que você precisa numa leitura de mapa astral. No dia a dia, primeiro, o que muda é a consciência. A pessoa, às vezes, ela chega até com aquela Ah, eu intuía isso, eu percentia. Mas ela vai ter agora o quê? A certeza. Então, com consciência disso, é capaz o quê? De melhorar o dia a dia. É dado orientações para como ela colocar essa energia em movimento no seu cotidiano. Então, fica muito mais fácil a pessoa lidar com essas questões. Nós temos um estudo na astrologia que se chama sinastria. Então, nessa sinastria é possível, por exemplo, pegar dois mapas astrais, dois possíveis sócios para a abertura de uma empresa. Então, ver a compatibilidade, se essa parceria vai dar certo. Como também você pode fazer um mapa astral da abertura do negócio. Por exemplo, você abriu uma loja de roupas. Você quer saber qual energia está contida nessa abertura da loja. Eu vou precisar o quê? Dia, mês, ano e o horário que você fez essa abertura. E nós vamos ter o quê? Um mapa astral impresso, onde vai estar contido todas as energias. Então, pode ser feito um mapa astral de compatibilidade de sócios, pai e mãe, entre filhos. Pode ser amoroso. Você pode fazer um mapa astral vocacional, de repente, de estar vendo a profissão mais adequada. Você perceber os seus valores dentro do mapa. Você pode fazer um mapa astral ligado à saúde. Saúde é importantíssimo. Se você não tem saúde, você não tem nada. Então, a gente tem um estudo específico no qual nós trabalhamos a saúde da pessoa. Então, na verdade, o mapa astral é capaz de você ver tudo. Todas as possibilidades estão dentro do mapa astral. E também não adianta eu te dar todas as energias, como você lidar com isso e você falar assim, ah, não vou fazer nada disso, vou ver se realmente se confirma. Então, tem que ter o quê? A seriedade da pessoa que tem as informações, colocar aquilo lá em uso, né? Dar andamento às explicações que forem dadas e ela, sim, vai ter o retorno disso. Nós somos energia, né? Para você ver, por exemplo, o corpo humano. Nós temos os planetas no nosso corpo humano. Nas mãos nós temos os sete planetas sagrados. No rosto nós temos os planetas sagrados. Nos chakras nós temos. Então, assim, nós somos regidos pelos planetas. Para você ter uma ideia, por exemplo, a boca, ela é regida por Júpiter. Então, Júpiter é o planeta que ele expande. Então, o cuidado que se deve ter com o que se fala. Porque ele vai expandir tudo de bom que você fala, mas tudo de ruim também que você fala. Depois nós temos as narinas. Então, a narina direita, ela é regida pelo sol. E a narina esquerda, ela é regida pela lua. Então, o quanto é vital a respiração? Nós aguentamos até uns dias ficar sem água, outros mais sem comida, mas ninguém fica sem respirar. Então, quando a gente trabalha essa respiração, tanto que é conhecido como pranayama. Você tampa as narinas, faz a respiração. O yoga utiliza muito isso. Então, a gente está trabalhando o nosso lado lunar e o nosso lado solar. Que também é importante isso. Depois nós temos o quê? Os ouvidos. Então, o direito, ele é regido por Marte. E o esquerdo, ele é regido por Saturno. Então, o cuidado com o que você ouve. Então, assim, muitas pessoas hoje não querem ouvir. Se tem muita dificuldade, porque todo mundo quer falar. E ninguém quer ouvir. Então, como é importante saber ouvir? E é Saturno e Marte que regem os ouvidos. Depois os olhos. O olho direito, ele é regido por Mercúrio. E o olho esquerdo por Vênus. Então, assim, o olhar, o cuidado que se deve ter. Quando você enxerga algo, e assim, com amorosidade. Nós estamos num momento que a gente tem que trabalhar muito o amor universal. Olhar o outro com olhos de amor, olhos de caridade, olhos de ajuda. E aí, os planetas estão aqui, como estão nas mãos, como estão no corpo inteiro. Então, eu ficaria assim, um dia inteiro, fazendo uma explicação de como os planetas interagem com a gente o tempo todo. Como você percebe se você engorda? Se você engorda, porque realmente você come muito, qual é a diferença? Ou você engorda porque você tem uma energia no seu mapa astral que acaba, de alguma forma, colaborando com isso. Acontece quando? Quando você tem dois posicionamentos. Ou no ascendente, ou na casa seis, que é a casa da saúde. O signo de Sagitário ou o planeta Júpiter. Lembrando que Júpiter é o regente natural de Sagitário. Então, estando um ou outro, ou ambos, nesses dois posicionamentos, você tem a tendência a engordar. Então, tem que tomar muito cuidado. Não tendo esses posicionamentos, é só tomar cuidado com a comida. Porque aí não tem nada a ver com o seu mapa astral. Olha, primeiro, é muito importante se conhecer, se autoconhecer. E o mapa astral é uma ferramenta que está muito ligada à questão do abstrato. Hoje, a gente está trabalhando um quinto elemento em formação, que é o éter. E tudo isso tem muito a ver com o estudo da astrologia. Uma nova consciência, uma nova forma de encarar as coisas. E eu não comentei também, mas acho interessante o seguinte. O mapa astral dessa vida, desculpa, o mapa astral da próxima vida está sendo preparado hoje. Por quê? Tudo aquilo que você trabalha, que você desenvolve, que você está em conexão com aquilo que veio para você, na próxima vida você vai ter um mapa astral mais tranquilo. Por isso que você vê, às vezes, pessoas que dão tudo certo. Tudo que a pessoa faz dá certo. Tudo que a pessoa aposta, ela consegue o retorno. E, de repente, você não. Sabe qual é a diferença? A pessoa vem trabalhando o mapa astral dela há muitas vidas, há muito tempo. Então, sabendo disso, que tal hoje você já pensar, ah, vou fazer o meu mapa astral. Vou me preparar para isso, vou pegar os dados que eu preciso e vou apostar numa vida melhor. Tchau, tchau. Tchau.